Ih, rapaz, tem um mundo escuro de novo, Renan! Ih, de novo, homem! Ó, tá cheio de pássaro aqui, homem, até parece que tem uns mortos aqui, rapaz, olha o tanto de pássaro! Não, vamos atrás, vamos ver onde que a gente acha a nossa caverninha, Renan, porque a gente já tá aqui desde sexta-feira, mas enfim, piazada! Tamo de volta aqui com a nossa terceira temporada de The Forest, episódio 22, e que que é isso, Berg? Eita, pega! E que que é isso? Deixa eu limpiar os pelos do, 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 do... Do cotovelo? Do cotovelo agora! Meu Deus do céu, Berg, vamos lá então, Renan, vamos tentar escapar, né, velho? Você escutou o bichão? Porque, ó, quinta-feira nós já fomos atacados, não quero se atacar de novo, não, velho! Falou! Vambora! Tá lá, tá lá, tá lá, se abaixa, se abaixa, se abaixa! Se abaixa, desliga o isqueiro! Ah, já viram, já viram, já era, já era, vamos ter que lutar! Bom, já era, já era! Ah, é lá, vai pra lá, é, não, tem mais! Não cuido disso aqui, se vê isso aí! Tem mais, velho, mas peladão, mano! Daqui da era, tão batendo aqui, ó! Ai, 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 quase me matou! Vou tomar um garguenau! Tá os dois aqui, Nemi, aqui agora, homem! Vai pra lá, tá aqui, Nemi! Mano, é engraçado que esses caras têm uma... Nossa, ele me dá uma porrada aqui agora, homem! Ele tem o que que você fala? Me dá uma porrada aqui agora! Eles têm a mão vermelha, mano! Ô, vamos fazer uma fogueira pra nós fazer umas armaduras aqui, mano, com o corpo deles? Faz uma aí, faz uma aí! Ali embaixo tem mais um! Pega lá! Vou fazer uma fogueira aqui! Tem mais um aqui, ó! Fazer uma fogueira aqui! Achei que aquele servinho era um deles, velho! Que susto! Aí, ó! Já aproveita e já faz uma alçada aí, ó! Uma alçada! Não foi, não! Agora foi! Agora foi! Caramba, mano! Levei uma porrada aqui, homem! Aí, o que eu tinha de ouça, eu já peguei! Eu quero fazer umas armaduras, mano! Eu tenho umas peles aqui! Vou aproveitar que eu tenho bastante coisa de molotov! Vou fazer os molotov aqui, mano! Porque vai que eu não encontro aquele bichão lá! Valeu por lembrar que eu tô só... Eu tava sem nada de molotov! Aí, ó! Deixa eu ver, rapaz! Depois do décimo dia de sobrevivência, filho! Eu gosto que fica louco! Olha aqui, mano! Eu achei o tanque de oxigênio naquele barquinho, né? Onde? Lá naquele barco! Ah, eu também! Eu peguei dois tanques de oxigênio, mano! Eu também! Tô com dois aqui! Aí, ó! Osso, 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 osso... Mas você tá pegando outra coisa aí, homem! Você tá pegando na cabeça! É verdade! É verdade! Vamos ver se não é faz aqui a... Hoje eu vou equipar minha armadura, mano! Eu tô com medo, velho! Como é que faz? Pera e largar! Tô aumenta a armadura! Dá pra fazer com o quê? Armadura, fura... Ah, mas aí quando você usa... A outra que você tem dela some, tá? Ela... Tipo, ela volta pro seu inventário! Ah, então não! Então eu não vou fazer! Aí você fica só com a de largato mesmo! É! Ainda bem que tá chovendo! Vamos embora, Renan! Vamos embora! Vamos embora pra lá! Pra lá, pra baixo! Vai! Siga ao norte, jovem! Vamos pra baixo e sigam ao norte, beleza? Aqui, ó! Vamos ver se você achou uma caverna por aqui, homem! Deve ter, mano! Mano, se eu não tá enganado, a caverna daquele machadão era por aqui, não era? Não sei, porque aquela caverna que a gente foi esses dias deu ruim! Isso aqui é o rio, homem! É o rio? É o rio! Ah, lá a nossa base, doido! Onde? Vamos lá! Oxi! Acho que ela voltou pra base, velho! Como assim, velho? Deu uma volta no mapa! Que? Não entendi agora! Ela tava pro outro lado, lembra? Aham! Mas eu me lembro que por aqui deve ter alguma caverna, mano! Vamos lá pra frente, então! Segue reto aí! Nossa, com esse escuro aqui ainda, passando frio aqui, mano! Eu tô com muito frio, mano! Eu devia ter... Tido dormir, velho! Ih, rapaz do céu! Olha lá! Ih, apaga a luz! Apaga a luz e toma! Se agacha! É o cara que caca fogo, tá? Aham, tô ligado, eu vi! Mas vamos, vamos na fé, né? Tá ficando de dia já, ainda bem! Nossa, que tanto de árvore aqui, rapaz! Cortada! Mas nós vamos respawnar aqui, eu tive a opção pra... Pra ela respawnar! Bem suave! Mano, a gente tem que ver! Cadê? Sabe o que que é ruim? É que não tem nenhum mini mapa, né, mano? Mas também não teria sentido, também tem um mini mapa... Ah, é, tamo ali na tribo deles, ó! Tá vendo? Nós estamos na tribo, velho! Velho, vamos ver! Basta ir pra cá! Deve ter alguma, mano! Alguma coisa pra entrar! Sim, na tribo deles, normalmente, tem! Ó! Tá indo bem devagar, mano! Nossa, mano, que coisa mais macabra isso aqui, hein! Nossa, aqui tá cheio de marcação, mano! Olha isso aqui! É porque é um desreza! Vai quebrar tudo! Nossa, sai, sai isso aqui! É um desreza aí, ó! Ó o tanto de cabeça aqui, ó! É! Tem até perna aqui, homem! Tem até perna aqui, mano! Os bichos são doidos, velho! Mas quebra é tudo, filho! Tem um negócio aqui pra baixo, o que que é? Ó, velho! Sem estamina, velho! Tô muito sem estamina! Normalmente ficava por aqui, mano! Ah, é o quê? O que é aquilo lá? Não, não! Não, a gente já veio dali! Era onde tem a caverna! Então, eu acho que é o preço lá daqui! É o preço lá daqui que vai ter a... Machado! Vamos procurar! Eu tô perdidaço, velho! Cara, eu tô perdidaço, mano! É sério, eu tô muito perdido, mano! Tem trouxa, Renan! Ih, eles viram nós! Onde que tem trouxa? Embaixo! Embaixo? Eles já viram, nós! Eu tô sem estamina pra fugir, velho! Eu não tava aqui, velho! Não, não sei! Tô tentando achar aqui! Tem umas flores... Não, não me traga flores, tá, Renan? Vocês sabem que eu relaxo! Eu sei que pra cá, mano! Eu sei que era por aqui que tinha aquele machadão lá! O moderno? É, isso! Era por aqui, mano! Calma que hoje nós vamos... Nós vamos encontrar alguma caverna, né, fi? Uma que a gente consiga entrar, né? Eu acho! Vamos devagar, mano! Eu vou tentar recuperar um pouco minha estamina, tá? Tá! Ô, Renan, aqui não tem uma entrada! É aqui! É aqui! Renan, achei, achei, achei! É, do machadão, é aqui! Falei que era por aqui! Vamos entrar, vamos entrar! Pelo menos a gente já foda dos trouxas! É aqui que nós vamos encontrar aquele machadão, aquelas... Dinamite! Ah, tomara! Tomara! Só toma cuidado pra você ir no lugar... Não ir pro lugar errado aí que você vai dar de cara com os trouxas, tá? Eu vou junto com você! Só pra te avisar! Eu vou te esperar, não vou sozinho, não! Você é doido! Ó, pra direita aqui você encontra os trouxas! Pra esquerda! Ó lá, ó! Ó eles lá, ó! Tchau, obrigado! Poxa, tem outra ali, você viu? Ué! Já tinha isso? Ai! Tem que me bater! Entra, entra, entra! Entra, entra! Ó, mas o que você vai fazer aí, homem? Não sei! O que tem pra cá? Não é pra esse lado aí! Mas tem uns itenzinhos aqui, pra ele pegar! Tem? Nossa, você spawnou uma cadeira do nada, velho! É, tem... Tem coisa aqui, fita... Cardenal... Cadeira... Ué! Tô escutando esse barulho aí? Tá, mas pra que lado que ele vai agora? É pra cá? Calma aí! Volta pra trás, eu não levei! Pra não ir pegar o machado! Vai pra cá! Ô, tem trouxa aqui! Não é não, homem! Tem trouxa aqui! É aqui, ó! É aqui que vai pra lá! É aí mesmo! Eu tô errando! É eu que tô errando! Tem trouxa, tem trouxa! Tô perdida! Tem trouxa! Mete a molotov lá! Mas tem como atravessar a molotov aqui? Acho que sim! Vai de perto! Vai subir queimam! Não, não tem não! Mas vai... Como é que ele vai passar agora? Um gorlasco! Vai passar! Tá cheio! Só vai! Só vai! Não vai tomar, velho! Vai tomar uma só nas orelhas! Falei! Esses aqui são fracos, velho! Esses aqui são fracos! E agora? Pra onde que ele vai? Pega a esquerda! Esquerda? É! Não lembro, velho! Vai! Pode ir! Pode ir! Aqui! Aqui! Oh! Achei uma coisa! Cabeça do brinquedinho do clovinho, mano! Pra cá tem o que? Eu não sei! Tem que ter um machado por aí! Tá pra cá? Mano, mudou totalmente a caverna, mano! Vamos pro outro lado! Mudou totalmente a caverna! Mudou! Tá pega! Ai, tá pega! Tá pega, velho! Ai, 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 ai! Mas vamos achar o machado! Tá bom! Pelo menos já entramos na caverna que nem queria, né? É! Quero ver na que eu segui achar o machado agora, né? Tá vivendo! É! Vamos pra frente! Vamos pra frente! Tem mais ali! Tem mais um! Mano, tem caverna! Muita caverna aqui, mano! Poxa, tá! Só tem uma chada, né? Tá ruim de vista aí! Tá ruim de vista aí, hein, meu amigo! Que que acontece? Tá, tá, tá precisando um... Um óculos aí? Mano, tem certeza que é pra esse lado, velho! Mano, eu lembro o que era, velho! E mais aqui pra cima é o quê? Aqui é uma água, mano! Não estou entendendo nada disso aqui! Mano, mudou completamente, velho! Mudou? Ou é nós que estamos enganados, velho! Não, mano! Ali era a caverna do machado! Vamos voltar, vamos voltar! Deve ser pro outro lado! Vamos voltar! O que é a bicheira? Mano, eu lembro, velho! Não, deve ser pra cá! Se você lembra, deve ser pra cá! Tinho de buenas! Vamos... Ah, bichinho feio! Ah, deve ter um bicho ali, ó! Não é aqui, mano! Não? Não é, mano! Mudou essa caverna totalmente! Vamos pro outro lado, vamos pro outro lado! E as caras ficam tudo podres aqui, velho! É? Não tem nem uma carne boa! Vamos pro outro lado, Renan! Tem alguma coisa aí? Tem que comer o quê? Hã? Quer uma barrinha? Não, não! Tô falando alguma coisa pra pegar! Não sei, mano! Vamos ver o que tem pra cá! Pra cá vai pra onde? Ah, tem um negócio aqui pra quebrar! Renan! Ah? Eu achei uma corda aqui pra subir, velho! Olha aqui, mano! Tem mais outra caverna aqui, ó! Renan, Renan, Renan! Eu subi uma cordinha, mano! Eu vim parar num local aqui! Diferente, velho! Onde é que você foi? Não sei! Eu peguei o... Nossa, eu achei uma carta, velho! Tá na onde, Renan? Eu achei um lugar aqui, velho! O que é de coisas? Eu escutei um monstrão! Sério? Aham! Eu tô aqui... Eu não escutei, não! Eu escutei! Cara, tem um... Aqui não é a saída da caverna? Aqui, ó! Acho que é a saída, né? A bússola! A bússola! Nem tinha visto, velho! Eu achei um mapa! Eu achei um mapa! Eu achei um mapa, velho! Ó, tá cheio de coisa aqui, ó! Tá massa! Eu já achei uma bússola! Eu achei que tá uma bolinha aqui, ó! Ih, velho, mano! Nós tínhamos que fazer um save aqui, Renan! Eu me acho! Rapaziada! No vídeo de hoje, então, finalmente... A gente achou uma caverna! Deixa eu ver, mano! Não sei se eu tenho stick, Renan! Ó, tem como sair nela aqui, ó! Você quer sair ou quer salvar? Mano, não sei! Mano, tipo... Mudou muito, tá ligado? Mudou! A caverna! Bora, bora continuar aqui, ó, Renan! Deixa eu só tirar esse save daqui, peraí! Vamos criar ele aqui na frente, ó! Pega aí, chega aí! Vamos passar a noite aqui! E amanhã a gente continua só tudo sem stick, velho! Mas já era! Salva aí, Renan! Salva aí! Salvou? Aham! Tá, vamos salvar, rapaziada! É o seguinte, esse aqui foi mais um vídeo do canal! Finalmente a gente conseguiu entrar numa caverna, galera! Depois de tanto tempo! Enfim, amanhã a gente volta com mais um episódio pra vocês! Renan, eu tô com muito medo, velho! Tá com medo, mano! Nas cavernas aí! Ó o barulhão do moço! Você tá escutando? Ó o barulhão! Eu tô cagado de medo, rapaz! A capa aqui não! Né? Ó! Nossa senhora, filhão! Vai estar lascado! Mas enfim, galera! Amanhã nós estamos de volta! Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo! Siga nas redes sociais! Links na descrição! Valeu, galera! É nóis, fique com Deus e fui! Fui!